Oi gente, então hoje é exatamente dia 23 de março, é uma quinta-feira E... é... não sei, tô com muita cara, tipo, acabei de acordar, mesmo que eu já tenha acordado, tipo, há uma hora Vamos se alisar meu cabelo Música Oi gente, nós estamos aqui no Jantar, aqui em Paris, mas a gente vem embora E pronto, eu não tenho mais muita coisa pra dizer, hoje foi super legal, mas foi um pouco cansativo também Vocês acham, também acham que foi cansativo É sim, eu tô morta, realmente Exato, eu também quero chegar, tipo, enfim Ah, sim A viagem vai acabar Eu adorei esta viagem Não sei se eu consigo aparecer E... Ao contrário dos meus amigos, eu sou uma pessoa responsável e estou fazendo a minha mala pra ir embora amanhã E eles estão, sei lá, jogando qualquer coisa E já são, tipo, meia-noite E eu estou tão cansada, as fuck Enfim, agora eu vou fazer o meu cabelo E por isso eu uso o meu iPad como... Como coisa, gente Porque ela tá toda cagada Amanhã a gente volta pro Porto Foi bem legal a viagem Foi, tipo, super cansativa Eu me acho muito interessante Tipo, aprendi muitas coisas Porque quando você tá ficando quente Oi, gente Hoje ela almoçou os meus amigos aqui Então bora Uh Que triste Mas é a vida Na casa do Solange da minha casa Oi, gente Então a gente já tá aqui embaixo A gente vai embora agora Porque a gente vai fazer conferências Depois de abrir o Porto Olha a animação da galera A Thais parece uma freira Mas é pra não pegar chuva Exatamente E eu fui meu boa amiga E doei meu coiso pra ela Vamos todos aqui para a semana hoje Oi, Ani Olá, Ani Tudo bem? Sim Oi, gente A gente tem que esperar pra pegar o ônibus A Zé Para Olá, Alan Olá, Thais A gente teve conferências Super legal, não foi? Ok E agora a gente tem que esperar o Porto E acho que a gente vai para lá E eu tô cansada Bastante cansada Bem cansada Vamos lá Chegamos Oi, gente Eu acabei de chegar em casa Da viagem Foi tipo super legal Eu adorei bastante Eu tô super cansada Por acaso eu fiquei bem cansada Dessa viagem Que a gente andou bastante A gente fez muita coisa E depois a gente ia dormir tarde Acordava cedo Mas foi super legal Valeu super a pena Aprendi muitas coisas E pronto é isso Obrigada por terem assistido os meus vídeos Espero que vocês tenham gostado E não sei Não tem muito mais coisa pra falar Tchau, pessoas